Bom dia, meninas! Hoje eu estou falando com as meninas porque eu vou fazer cria-lipólise e homem não pode fazer cria-lipólise porque a gordura abdominal do homem é interna. Então, meninas, olha como eu fiz hoje. Eu coloquei aqui, ó. Eu estou usando uma calça de ginástica. Por cima dela eu coloquei um short. Vocês estão vendo, ó? E eu vou... Coloquei a calcinha zero barriga. Vou passar o gel de pimenta que você compra nas melhores perfumarias por aí. Até na gordurinha lá embaixo. Coloque a calcinha zero barriga e não coloque nenhuma outra. Agora, por cima da calcinha zero barriga, eu vou colocar esse gelinho bem congelado. Tem que ser por cima, não pode ser por baixo, não pode ser direto na pele. Ou vai queimar a pele de vocês e vocês vão se machucar. Agora nós vamos colocar este outro gelo. E pode ter certeza, queima mesmo a gordura. Outro dia uma pessoa me falou, não é tão fácil assim, dói um pouquinho. Sim, dá uma doidinha de leve. Coisa muito leve, mas que a gordura queima, queima. Mas você não pode colocar direto na sua barriga. E se você achar que está incomodando demais, você tira. No meu caso, eu estou colocando aqui, eu já faço há bastante tempo. Eu estou sempre fazendo, filmo para vocês verem algumas vezes. E só tem me feito bem. A minha barriga tem diminuído, eu estou emagrecendo bastante. A gordura abdominal é muito importante a gente acabar com ela. Mas essa danada não nos abandona. A única maneira fácil é você mudar a sua alimentação. E eu tenho várias dicas para vocês aí, meninas, no canal. Assistam, vejam como é a alimentação. Por exemplo, hoje mesmo eu fiz um arroz doce. Português, que na verdade não é arroz doce. É um creme, é um mingau de aveia no estilo do arroz doce. E vocês vão amar, ajuda a emagrecer, manter a forma, fortalece o pulmão e ajuda você a ser mais saudável. Você que está assistindo pela primeira vez, vem acompanhar a gente. Vai ser um prazer ter você com a nossa família. E você que está aí nos acompanhando, muito obrigada. Vamos fazer mais coisas para que a gente possa se cuidar em casa sem gastar um dinheiro que a gente não tem com essa crise. Mas mesmo assim vamos manter a nossa saúde e a nossa beleza. Beijos minhas lindas, beijos para todas. Rapazes, incentivem as esposas porque vai ser bom para elas fazer esse tratamento. E é um grande prazer ter vocês aqui com a gente. Muito obrigada, que Deus abençoe o lar de todos. Fiquem com Deus e façam a crialipólise, façam os tratamentos de beleza que eu ensino. Porque realmente recupera o colágeno, firma a pele e ajuda a ter mais saúde. Um ótimo dia para todos e para mim também.